Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Yuri Belchior e sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, deixe o seu joinha para ajudar o nosso canal a crescer e ative o sininho para você ficar por dentro de todas as notificações. Finalmente eu estou aqui para poder falar sobre um livro muito importante, importante para esse momento específico que o Brasil está vivendo. Antes de apresentar o livro para vocês, eu quero falar que eu tenho procurado trazer livros que ajudem a gente a pensar a nossa realidade. Isso é o mais importante, trazer um material para vocês que às vezes não está muito no nosso dia a dia, mas são estudiosos que fizeram grandes pesquisas e está intimamente relacionado com o que nós estamos vivendo, os dramas que nós estamos passando. Então são livros importantes de serem vivos, mas nós precisamos consumir esses bons intérpretes do Brasil. E para falar em intérprete do Brasil, não podia ter outro mais importante ou mais clássico, se será que a gente pode falar assim, um fundador de uma maneira de pensar o Brasil, que o Sérgio Buarque de Holanda. Eu já falei um pouco sobre algumas interpretações dele, alguns conceitos dele, quando eu abordei a interpretação do Gessé Souza. Nesse livro especificamente, um clássico, Raízes do Brasil, ele vai trazer uma série de conceitos importantes para a gente poder pensar o Brasil, que vai avaliar muitos séculos de história e vai tentar traçar uma espécie de psicologia do nosso povo, como se deu a nossa formação espiritual, cultural, nesse sentido da psique de um povo, da alma de um povo. Então, ele tem um livro extenso, um livro que fala de vários assuntos. Para poder fazer uma abordagem um pouco melhor para a gente, eu decidi que a gente vai... Eu vou apresentar esse livro para vocês, para a gente poder acompanhar melhor os detalhes desse livro, que é muito importante. Porque, senão, alguns conceitos podem ser pegos de maneira automática e a gente vai continuar reproduzindo essas leituras também automáticas, que não favorecem uma interpretação crítica do Brasil. Nós estamos vivendo um momento que as pessoas falam muitas abobrinhas na internet, momento de terra plana e outras aberrações. Então, é muito importante a gente ser criterioso cientificamente para poder pensar o nosso país. Bom, o Sérgio começa com um capítulo chamado Fronteiras da Europa. E, nesse capítulo, ele vai trazer uma espécie de análise dele sobre os povos ibéricos, que são os que colonizaram a América do Sul, Espanha e Portugal. Ele vai trazer muitas informações relevantes, mas a primeira de todas que a gente precisa pensar. Quando ele fala fronteiras da Europa, ele está falando pela característica dos povos ibéricos estarem situados ali na Península Ibérica, na pontinha. Então, eles já não estão tão carregados daqueles valores que a gente pode chamar de mais duros, europeus mesmo. Ao mesmo tempo, eles também são como se fosse um povo de contato, uma fronteira, de transição. Já mostram uma postura diferente daqueles outros povos, como, por exemplo, a Europa do Norte, a Inglaterra. Eles têm uma cultura diferente. Então, por isso, ele usa essa distinção deles como fronteira, como contato. Uma das primeiras características que o Sérgio vai mencionar sobre os povos hispânicos é essa tendência ao culto da personalidade. Segundo o Sérgio White de Holanda, essa tendência à personalidade, acreditar que os benefícios, os títulos são próprios da pessoa, isso vai trazer uma espécie de frouxidão social para as sociedades que vão se organizar a partir desses povos. Vou explicar um pouco melhor. Então, o Sérgio vai falar que esse culto à personalidade vai trazer uma frouxidão no tecido social. Por quê? Porque isso não vai fazer com que as pessoas consigam se organizar. Ou seja, em terra onde todos são barões, ele usa até essa expressão para poder falar. É impossível que haja uma coesão, uma hierarquia que favoreça uma racionalização da vida. E isso é muito importante. Depois ele vai usar a Dante, Santo Agostinho, para poder explicar isso de um modo melhor. Então, essa ausência de ordem, essa ausência de uma hierarquia, ela impossibilita uma racionalização da vida. Isso é muito diferente, por exemplo, dos povos protestantes. Porque entre os povos protestantes, o livre-arbítrio não era tão forte. Então, isso favorecia uma certa religiosidade em relação ao trabalho e ao coletivo. Já entre os povos ibéricos, já existia uma tendência maior ao culto do livre-arbítrio, para que haja essa espontaneidade e favoreça esse fortalecimento do culto à pessoa, desse personalismo que a gente vê entre os povos hispânicos. É muito interessante a gente falar da religião, por exemplo, desses povos que cultuavam a religião de uma maneira diferente, como, por exemplo, os protestantes, e de instituições religiosas, como, por exemplo, a Companhia de Jesus, que, segundo o Sérgio, ela procurou impor seu espírito ao mundo católico. A consequência disso, desse paradigma religioso, se a gente pensar, por exemplo, na Companhia de Jesus, que foi uma instituição que teve uma atuação muito forte no nosso passado, no que seria o passado Brasil, para não cometer nenhum agafe de anacronismo. Então, presta atenção nesse ponto. Esse culto à personalidade, aliado a essa falta de coesão social, isso repercute de uma maneira muito importante na maneira como vai se dar as organizações sociais desses povos, ou a nossa própria, como nós, sendo os herdeiros dessa cultura. O que acontece? Como não existe capacidade de coesão social e organização social, dados esses elementos da cultura de personalidade, de uma falta de racionalização da vida, a única maneira de dar coesão social para esse grupo é através de uma força externa. E é engraçado, olha o nexo que o Sérgio Buarque de Holanda vai fazer, porque essa força externa vai repercutir na modernidade como sendo as ditaduras. A única maneira de fazer preservar o pacto social é através de golpes de Estado, em que uma força externa se impõe sobre outros e faz com que esses outros obedeçam à força para manter esse pacto social. Então, olha que interessante, porque isso mostra a atualidade dessa interpretação do Sérgio Buarque de Holanda, ainda que nós tenhamos muitas críticas e muitas ressalvas a fazer a essa maneira de falar que nós somos herdeiros dos povos ibéricos, e, portanto, essa cultura está entranhada no nosso DNA. Outro ponto muito importante que está associado também a essa questão do paradigma até da religião que ele traz para fazer analogia como se deu a nossa organização social é a questão do trabalho. Então, como tinha esse culto à personalidade, já não tinha aquela coisa de uma organização para o trabalho a ponto de todo mundo trabalhar e fazer um esforço humilde e anônimo para poder conseguir algo em busca do bem comum. Não, não tinha isso. Esse culto à personalidade favorecia uma tendência ao ócio. E isso é muito legal, né? Porque essa tendência ao ócio faz com que a gente não queira ou tenha uma certa aversão a esse trabalho, a essa religiosidade do trabalho, né? De negar a si mesmo para um esforço, como eu disse, anônimo. E isso é muito interessante, porque isso repercute de formas incríveis na nossa sociedade. Como isso repercute na nossa sociedade? Ora, se você tem um esforço anônimo e esse culto ao valor do trabalho, você consegue ter coesão social e até uma ideia de igualdade, né? Onde todo mundo está trabalhando para um bem que é comum, é de todos. E aí a gente já pode pensar, né? É uma preparação para falar das ideias do que é público e privado. Mas não vamos entrar nesse gancho. Só vamos guardar essa informação aí para poder lembrar dela depois. Bom, se eu não tenho esse paradigma, né? Como que eu vou manter a coesão social? É através, como eu disse, da imposição de uma força externa. Então, essa força externa tem um pressuposto. Alguém vai mandar e alguém vai ter que obedecer. Isso, por sua vez, gera uma instabilidade muito grande. Porque conforme os grupos se configuram, alguns vão ser os mandatários, né? E outros vão ser os que vão estar ali para obedecer. E a obediência se torna, inclusive, uma coisa muito curiosa, né? Porque ela passa a ser uma virtude, uma renúncia de si mesmo e favor do bem coletivo para poder gerar essa obediência, né? Para poder gerar essa coesão social. E é engraçado, porque isso vai fazer com que alguns se sintam no direito de mandar e impor determinadas visões sobre outros que terão de renunciar a si mesmo, né? Para poder manter esse bem coletivo, essa sociedade formada, né? Com algum tipo de coesão, ainda que seja uma coesão muito artificial. Porque como vai ser na base da força, ela vai ser muito instável. Já que os quadros, esses grupos que serão os mandatários, né? Ou seja, quem manda e quem obedece, vão se alternar ao longo dos períodos da história. É interessante a gente pensar sobre essa questão do ponto de vista de receber essa cultura. Porque no final desse capítulo, o Sérgio Buarque faz uma reflexão muito interessante, né? Ele diz que essa é só a forma, né? E que dentro desse processo de formação da sociedade brasileira, outros conteúdos foram se modificando a isso. Ele usa, inclusive, para poder falar disso, que toda cultura assimila umas às outras. Mas para ela assimilar determinados traços, eles têm que ser compatíveis com outras questões. A gente pode pensar sobre essa noção que ele usa de que essa cultura hispânica vem como sendo a forma e outras coisas, como o índio, o negro e outros fatores vão entrar ali como forma. Vão rejeitar algumas coisas ou vão aceitar outras. Enfim, isso a gente pode discutir em outro momento. Mas é interessante perceber como ele pensa que essas coisas se ajustam e se desajustam nesse movimento. Nós não vamos receber tudo disso que nós falamos. Mas, sem dúvida, esses traços vão ser importantes na determinação, né? Ou na compreensão de como nós nos formamos como povos, como sociedade, e o que nós somos hoje. O que vocês acharam do vídeo? Está claro? Vocês concordam com essa visão do Sérgio de que os povos ibéricos têm essas características? Vocês conseguem perceber algumas dessas características no Brasil de hoje, hoje, 2018? O que vocês acham? Você acha que essa visão é uma visão muito estereotipada dos povos ibéricos? Vocês acham que isso é realmente a forma ou que é apenas um conteúdo no qual nós vamos somar outros conteúdos para poder compreender os nossos traços culturais? Deixem para mim nos comentários. Eu gostaria muito de saber a opinião de vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha e de ativar o sininho para receber as notificações. Muito obrigado a todos vocês. Tchau!